FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL RAPIDINHO GRAVANDO PRA VOCÊS AQUI EXATAMENTE 21HORAS 39 MINUTINHO HORÁRIO DE BRASILIA BRASIL PESSOAL, AQUI, NOSSO AMIGO ACABOU DE ME MANDAR MENSA FUTDRIVE CRÉDITO DESSA DICA TOTAL PARA ELE, TÁ, ELE ME DEU UM TOQUE AQUI AGORA O QUE ACONTECE, QUEM QUISER FAZER, TÁ MUITO BOM EM TRADE FANTÁSTICO CONSUMÍVEL ENTROSAMENTO, CAÇADORA, TÁ, OLHA SÓ, VOU DEIXAR EM ABERTO, TÁ, CAÇADORA, VAMOS LÁ OLHA SÓ, ALGO INÉDITO, TÁ, Ó, 19.000, 25.000, Ó, O PESSOAL TÁ DANDO ATÉ 8.200, UMA CARTA CAÇADOR CAÇADOR, TÁ, TÃO, QUEM SEGUIU AQUELAS DICAS, LEMBRA? ANTIGAMENTE, ANTES, 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 NÉ, NO INÍCIO DO FIFA ALI, QUEM GUARDOU ALI POR 5.000 AINDA, O PREÇO DE VENDA QUE SERIA, NÉ, JÁ DÁ PRA VENDER AQUI, Ó, CAÇADOR ENTÃO, ELA DEVE TÁ MAIS O MENOS AQUI, UMAS 9, 9, 10.000 COINS, Ó, OLHA SÓ, VAMOS VER AQUI, ISSO AI, Ó, 11.000, 10, 10, 750, Deixa eu ver aqui, 10, 750, VENDE, hein, Ó, 10, 500, ACABOU DE SAIR UMA, AI CESSA, É, ACABOU DE SAIR UMA, NÉ, AI VOCÊS PENSAM AÍ, OU VAI SNIPAR, NÉ, OU VAI TENTAR DAR LANCE, LANCE, ACHO MEIO QUE IMPOSSÍVEL NESSE MOMENTO, NÉ, Deixa eu ver ANCORA AQUI, COMO É QUE TÁ, VAMOS VER AQUI, AH, NÃO MANTEVE, EU ACHO QUE SÓ SOMBRA E CAÇADOR, OPA, SOMBRA E CAÇADOR, TÁ, Ó, SOMBRA, MESMA COISA, VIU, AQUI, Ó, SOMBRA, VAMOS SEGUIR AQUI, Ó, 10.000, Ó, TÁ VENDE, Ó, Acho que eu Tava, Ó, OLHA SÓ, 12, 12.000, UMA CARTA SOMBRA, JÁ ESTÁ, NÉ, VAMOS VER, CAÇADOR, Ó, CAÇADOR 12.000, CARACULES, MANO, DÁ PRA FAZER TRADE AQUI, HIN, DÁ PRA FAZER UM TRADE BÃO, HIN, OLHA, SE EU IMAGINASSE QUE IA FICAR ASCIM, MANO, EU TERIA ACUMULADO UM MONTO DE 5 AQUI, HIN, HOJE À TARDE MESMO, EU VI VÁRIAS, NÃO PEGUEI, LOGICAMENTE, NÉ, MAS EU VI VÁRIAS, PORQUE TODO DIA EU VEJO SE TÁ BOM PRA GENTE GUARDAR AQUELAS DE 3 E 200, 2 E 500, PORÉM, AGORA TÁ 10.000, NÉ, É, DEIXA VER, ANCORA, ACHO QUE NÃO, ANCORA, ACHO QUE NÃO TÁ, DEIXA VER, CATALISADOR, VAMOS VER COMO É QUE TÁ AQUI, 5.000, OK, CATALISADOR 5.000, VAMOS DAR UMA OLHADA NO STILO DE, É, MODIFICADOR DE POSIÇÕES, SA PRA MEI, Isso aqui também às vezes fica escasso, tá vendo, 5.000, só tem uma, e aí, pega ou não? Bom, a gente não sabe o que vai acontecer aqui, essa eu vou manter, vou deixar aí, tá, o que tá bom ali é entrosamento, né, estilo entrosamento, então, ó, é, é, é sombra e caçador, legal! Dica pra vocês aí, em primeira mão, nosso amigo, é, vamos dar novamente os créditos aqui, né, o, ali ó, opa, o Food Drive, né, Food Drive acabou de, é, nos mandar aqui, essa mensagem, tô repassando pra vocês aí, disseminando, espero que vocês possam, logicamente, lucrar, e lucrar muito com mais essa dica aqui, ó, ah, um adendo aqui, pra quem ficou até aí, tô fazendo algumas coisas com esse item aqui, ó, tá, Esse item tá muito bom, tá, um deles, tá, existem 3, são top 3, vai sair amanhã, o, esse aí, na, a gente conseguiu vender todos, tá, então, a gente já vendeu tudo, 1.200, lancei pra vocês no Twitter lá, né, comprando a 650, então, tá bom, e já dispensou todos os nossos com lucro legal, já subimos mais de 100 e poucas coins, só em uma horinha de trade ali, tá, muito bom, fantástico, 10 e meia, 10 e meia da manhã, é, nesta quinta, sai um novo vídeo pra vocês, dessas cartinhas roxas que eu acabei de mostrar, legal, espero que vocês possam também lucrar, com mais essa dica aqui, e tamo junto, ó, deixa seu like, tá, é a única coisa que a gente pede, legal, valeu, foot drive, um abraço, Deus abençoe a todos, tchau, vamo lá. É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e, você que gosta muito do canal, quer deixar os comentários, deixe em abaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou! Tchau!